Pega ele, cacete! Black Sand Trophy Esse é o Pé, esse é o Proféu Se você não estiver assistindo esse é o Pé Vamos fazer o próximo jogo Se você tiver uma olhada no meu canal Vamos no Proféu Obrigado! A série de coisas também 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 Se eu tiver um lugar Inclusive você, Sarah É quase terminado O sangue tem que ser desfilei uma última vez Conquista desbloqueada Será a última desse semestre? A série de coisas também O sangue é um lugar A série de coisas também A série de coisas também A série de coisas também Obrigado.